Olá, amados irmãos e irmãs, estamos de volta para mais um encontro. Antes de darmos início, eu gostaria de te pedir para partilhar, compartilhar com seus amigos, seus parentes aí, esta formação, este momento. No encontro passado, nós estávamos falando aí da Semana Santa, uma breve pincelada sobre a Semana Santa, como celebrar bem a Semana Santa, em especial direcionada àquela realidade que é a nossa paróquia aqui. Em Buritice. Mas hoje iremos falar sobre a Páscoa. Nós falamos ali até a Vigília Pascal. E hoje iremos falar sobre a Páscoa. Então, antes de tudo, quero pedir para que você possa compartilhar com seus parentes aí, com seus amigos, este momento. Para iniciarmos, nos marquemos com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, no encontro passado, nós falamos sobre a Páscoa. E falamos principalmente ali do Tríodo Pascal. Quinta-feira, até lembrando que eu falava da quinta-feira, esqueci um ponto principal que se celebra na quinta-feira, que é a consagração dos olhos, do olho do batismo, do olho dos catecômenos, do olho dos enfermos e a consagração do olho do batismo. Então, essa missa é feita com o bispo e todo o teu presbitério, onde o bispo, os padres renovam as promessas sacerdotais, junto com o bispo ali. E o bispo, então, abençoa o olho do batismo, o olho dos enfermos e consagra o olho do crismo. Mas só que em muitas dioceses, essa missa é celebrada em outra data, por causa das funções pastorais. Os padres têm que estar em suas paróquias na quinta-feira, então não tem como estar com o bispo nesse dia. Nossa realidade mesmo, nós fizemos num sábado. Então, é só esse parêntese aqui. Voltando para a Páscoa. O túmulo vazio. Isso é o centro da Páscoa, é isso. Páscoa, túmulo vazio. O que é? Jesus não está mais no túmulo. Na sexta-feira santa, nós... Lembrando, na sexta-feira santa, Jesus foi para o túmulo. Foi colocado no túmulo. E na Páscoa, ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Está em João 24, 5, 6. Então, Jesus não está mais no túmulo. Então, o coração da Páscoa é isso, saber que Jesus ressuscitou. No quadro dos acontecimentos da Páscoa, o primeiro elemento com que se depara o sepulcro vazio, é o sepulcro vazio. Então, o primeiro elemento na Páscoa é o sepulcro vazio, o túmulo vazio. É o primeiro elemento que nós constatamos na Páscoa. Ele não constitui em si mesmo uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma. Apesar disso, o sepulcro vazio constitui de todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres em primeiro lugar, em seguida de Pedro. O discípulo que Jesus amava afirma que, ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, viu e acreditou. Isto supõe que ele tenha constatado pelo ato do sepulcro vazio que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que Jesus não havia simplesmente retomado a vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. Então, aqui, irmãos, o catecismo da Igreja Católica nos fala aqui que o túmulo vazio, quando as mulheres viram o túmulo vazio, deram a notícia, deram a anunciar a boa nova, os discípulos foram lá, os discípulos acreditaram, lembraram do que Jesus havia dito. Então, eles acreditaram. Então, eles passaram a ver que o fato do Cristo não estar mais no túmulo que sinaliza toda a história da ressurreição, o Cristo Páscoa Nova, o Cristo que não está mais no túmulo, que é diferente do que aconteceu com Lázaro. Cristo falou para Lázaro, levanta Lázaro, levantou e voltou à vida terrestre. E Jesus ressuscitou e não está neste mundo. Então, a diferença é essa. A diferença aqui não é uma obra humana, a ressurreição de Cristo. Então, quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos essa passagem. O próprio nome Páscoa quer dizer passagem. É você passar de uma vida humana, uma vida deste mundo, para uma vida eterna. Para aquele lugar que Jesus disse que está preparado para todos nós. Então, quando celebramos a Páscoa, irmãos, passamos a ter essa grande alegria do Cristo que nós nos preparamos tanto no tempo da quaresma. Por isso eu falava, a quaresma não é um tempo de tristeza, não. Um tempo de recolhimento, de analisarmos a nossa vida, um tempo de reflexão, para podermos alcançar a vitória que é a Páscoa. Então, deixar o que é velho para trás e irmos rumo ao novo, que é a ressurreição, que é a vida nova em Cristo. Por isso, no domingo, nós celebramos a Páscoa. E lembrar que, vamos voltar a lembrar que nós falamos no encontro passado, Semana Santa não é tempo de férias, não é feriado para ficar passeando. É tempo para você celebrar, é para você participar das celebrações de Cristo. É você buscar ir à Santa Missa, é você buscar esses momentos da ação litúrgica, é você estar participando, é você ter o seu momento de oração pessoal. Tempo de Páscoa é o tempo para isso. Você viajou, você não pode deixar de buscar a vida espiritual, abastecer a vida espiritual. Então, nós precisamos completar tudo isso para celebrar a Páscoa. Então, nós, quando celebramos a Páscoa, é como se fosse o boom da nossa vida. O Cristo já não está mais no nosso meio, o Cristo ressuscitou. Então, você não pode celebrar a Páscoa como se fosse mais uma Páscoa. ou celebrar ali a quaresma, faz o seu jejum, faz a sua penitência, chega no sábado da Vigília, nem espera chegar na Vigília, já quebra tudo o que você fez, já come exagero, já bebe, já faz suas festas, já faz sua bagunça, e tudo, tudo o que você fez, cai por terra. Então, não, é um tempo de esperar no Senhor. Por isso, a Vigília. E a Vigília, como a Igreja fala, a Vigília Pascal, é a Vigília das Vigílias. É a mãe de todas as Vigílias. Não tem Vigília maior do que a Vigília Pascal. Porque você espera o Cristo que vem, o Cristo que ressuscitou. Então, aqui, a gente fica por aqui. Agradeço a você que participou conosco. Te peço a partilhar com os seus parentes, amigos. Deus, em especial, te peço, participe desses momentos na sua paróquia, participe desses momentos na sua capela. Não fique sem participar, sem celebrar a Páscoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.